Hoje nós estamos aqui no banco da Praça Norte, que é do Carlos Alberto, lá da Praça Norte, que a gente trouxe, lá do SBT, que levanta daí, meu filho, o banco aqui que a gente trouxe. Carlos Alberto, de nada, aquele, Carlos Alberto, de nada, peguei. Sim, fala aí um pouquinho aí. Da história, né? Esse banco do Carlos Alberto, eu trabalho com madeira, ele perguntou se eu fazia um banco da Praça, aí eu disse, faço. Ele disse, quanto é? Eu disse, pra você eu faço 200 reais no banco da Praça, porque você é um cara legal, acaba bom. Aí eu tô aqui com Dona Chiquinha, que é a mulher do Carlos Alberto, de nobre, de nada, quer dizer, e é isso aí. E vocês que estejam vendo nosso canal, se inscrevam no nosso canal, metam as vezes, bota pra arrumar, que eu tô aqui com Dona Chiquinha. Fala aí, Dona Chiquinha, da sua vida aí, do seu trabalho aí no SBT, no banco da Praça Norte. Só que eu tenho meu fone aqui, seu caso Alberto, falar com ele, me agarrar com ele, dar um cheirinho nele. E vocês que estão vendo o canal aí, vocês se inscrevam, metam o dedo, bota pra arrumar, que a gente chega lá nos mil inscritos, só quer um celular pra vocês. Ô coça do nariz! Tá bom! Tá bom! Tá bom!